Ela é do Rio, eu sei Bora da praia, não foge da raia E bate um bolão É de outro mundo, eu sei Cósmica, prática, lógica, mágica, adora um batidão Ela é quem vai escolher Entre aventura por romance e um outro lance Traz o sol, faz chover É nossa ilha, deixa tropical Usa de cartão postal Vem ver, olha ela aí Sem ela não tem carnaval Reime, tira a mão da rei É patrimônio nacional Ela é do Rio, eu sei Bora da praia, não foge da raia E bate um bolão É de outro mundo, eu sei Cósmica, prática, lógica, mágica, adora um batidão Cósmica, ela é quem vai escolher Entre aventura por romance e um outro lance Cósmica, traz o sol, faz chover É nossa índia, queixa tropical Usa de cartão postal Vem ver, olha ela aí Sem ela não tem carnaval Não, não Reime, tira a mão daí É patrimônio nacional Vem ver, olha ela aí Sem ela não tem carnaval Reime, tira a mão daí É patrimônio nacional É incrível, a chica chica É incrível Ela é quem vai escolher Entre aventura por romance vai te enlouquecer Sexy, traz o sol, faz chover É nossa índia, queixa tropical Usa de cartão postal Vem ver, olha ela aí Sem ela não tem carnaval Não Reime, tira a mão daí É patrimônio nacional Vem ver, vem ver Olha ela aí Sem ela não tem carnaval Vem ver, tira a mão daí É patrimônio nacional Vem ver, tira a mão daí Vem ver, tira a mão daí Vem ver, tira a mão daí Sem ela não tem carnaval Vem ver, tira a mão daí É patrimônio nacional Vem ver, tira a mão daí